Estamos caminhando para o final da nossa live, já estamos aí com uma hora e um minuto e vamos para o bloco de perguntas e respostas. Recebemos várias perguntas de diversos grupos de servidores, secretários, gestores, técnicos de ciência escolar e nós selecionamos as perguntas que foram direcionadas ao tema da nossa live. Então, vamos à primeira pergunta. Eu vou direcionar para Lígia, só um minutinho, deixa eu pegar aqui as perguntas. Pronto. É, para você, viu Lígia? Podemos excluir do censo os alunos que não estão mais na escola, como por exemplo os transferidos? Bom, se eles estavam matriculados e frequentes até a data base, 26 de maio, e somente após essa data eles foram transferidos, esses alunos precisam permanecer na base da escola, eles precisam estar vinculados à escola, porque se isso não acontecer, nenhuma escola vai poder vincular no pós-senso, lá na situação do aluno. Então, a gente precisa manter esse aluno vinculado à escola, tá? Ok, Lígia, obrigado. A gente vai fazer assim um bate-bola, tá certo? Eu vou mandar uma pergunta para Lígia, depois eu mando para o Eduardo, depois eu mando para o Dionísio, ok? Vamos lá, vou encaminhar uma perguntinha agora para Eduardo. Por que temos uma avaliação para resultados pedagógicos com os estudantes, se estamos passando por um momento tão atípico, que de certa maneira atrapalhou todo o contexto escolar em vários aspectos? Obrigado, Lênin. Excelente pergunta, assim. A gente está no tempo de pandemia e aí essa pergunta é muito comum. faz sentido eu avaliar durante a pandemia, durante um ano tão difícil? E a resposta é nunca fez tanto sentido a gente avaliar como está sendo esse ano. A gente tem que utilizar a avaliação no sentido lucasiano de retratar uma realidade. Então, quando a gente busca a evidência, quando a gente busca uma avaliação, não é para comemorar um bom resultado. A gente quer um dado que a gente consiga tomar uma decisão. Então, eu preciso evidenciar o impacto do ensino remoto ou da falta do ensino ou do ensino híbrido no aprendizado estudantil. Então, eu acho que não tem ano melhor para a gente avaliar isso, para a gente evidenciar isso, do que nesse ano a avaliação, para mim, vai ser essencial, até para a gente sentir esse impacto e poder traçar políticas e estratégias para recuperar, enfim, aprender com quem foi bem. Isso aí eu estou ansioso, mais do que nunca, não vejo um momento melhor para avaliar do que nesse ano que a gente teve tanta dificuldade. Verdade, Eduardo, a gente precisa avaliar, saber como essa pandemia impactou nossas escolas e nossos estudantes. Bem, a próxima pergunta eu vou direcionar para Dionísio, que é sobre avaliação. Sobre a avaliação do Saeb Ciências Humanas, o resultado vai estar no índice de proficiência da escola? Oi, Eleni, boa pergunta, interessante essa pergunta, muitos fazem. Qualquer avaliação amostral, se tratando de INEP, ela normalmente não tem resultado em agregação de escola, tá? Ela tem resultado no nível de agregação de unidade federativa e até de região, mas não de escola. Então, ela, de fato, é uma avaliação para estudos, né? Até mesmo, pode ser que no futuro pense que está implantando, necessitariamente, as aplicações das ciências. Na verdade, já tinha esse estudo lá no INEP, mas dos modos atual, no formato atual, no Saeb atual, quem participa da amostra, seja ela do segundo ano ou das ciências do nono ano, ela não tem resultado a nível de escola. Isso também, nos casos das escolas privadas, que muitas participam com interesse até mesmo de achar que vai ter um resultado individual, mas não, a amostra, ela só tem agregação até nível de unidade federativa. Ok, Janice. Vamos lá, agora vou passar a pergunta para a Lígia. Lígia, os alunos desvinculados do censo, do educacenso, poderão estar como admitido pós-censo? O que é que eu repito, Lígia? O que é que eu repito, Lígia? Desculpa. Alunos desvinculados do educacenso poderão estar como admitido pós-censo, né? Ou poderão ser admitido pós-censo? Não. Eu só posso admitir um aluno pós-censo se ele estiver vinculado a alguma escola, seja em qualquer escola do país, mas ele precisa ter vínculo na matrícula inicial para que depois eu possa admitir esse aluno pós-censo. Então, não pode. Ok, obrigada, Lígia. Eduardo, essa é para você. O aluno foi inserido no censo, na data base, e faltou realizar a prova do SAEB. E faltou realizar a prova do SAEB. Qual a proporção da penalidade para o resultado do SAEB no município por conta dos alunos ausentes no dia da realização das provas? Lênia, obrigado por essa pergunta. Eu posso responder com a palavra. É zero. Não existe penalidade nenhuma, 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 por ausência de estudante, sobretudo se ela conseguiu... Isso é uma angústia dos diretores. Sobretudo se ela conseguiu a participação mínima de 80%. Então, conseguiu a participação de 80% relativo ao que o professor Dionísio falou, ao censo de matrícula final, se faltou 5%, 10%, 15% dos estudantes, não há penalidade alguma. É zero, zero, zero. A única situação de falta que pode prejudicar o desempenho da escola é se faltar mais de 20% dos estudantes. E por que isso? Porque quando eu tenho 50%, 70%, 60% de participação, estatisticamente eu não consigo representar a escola. Eu não tenho uma escola, eu tenho um conjunto de estudantes. E aí, com 80%, eu tenho com certa fidedignidade as evidências ali. Mas se faltar 5%, 10%, 15% dos estudantes, aí depende da quantidade de cada escola, a quantidade de estudantes. Não tem. A gente não consegue todos os estudantes, mas o número ali já é suficiente para a gente tomar uma boa decisão. E não tem prejuízo numérico, tanto de DEB quanto de SAEB. Tá bom? Então, obrigado. Essa pergunta foi ótima, ótima, ótima. Ainda bem que ela apareceu. Ok. Obrigada, Eduardo. Bem, essa aqui está direcionada para a Dionísio, que é falando sobre o SAEB. Estudantes que foram retirados do censo da escola após julho, por transferência, contará para o SAEB e o IDEB da escola? Olha aí, uma pergunta que é sempre feita, né? Sempre eles fazem essa pergunta. E aí, conforme nós mostramos lá na apresentação, tem que tomar como base os dados finais da matrícula inicial. Então, esse estudante... E aí, meio que eu jogo a perguntinha um pouquinho para a Lígia, que entende mais do que eu, de censo. Esse estudante transferido, ele vai estar lá, sim, nos dados finais de matrícula inicial. Então, se ele vai estar naquela parte final, de fato, ele vai contar para a escola como estudante previsto. Aí, ele conta como estudante previsto, porque ele vai estar lá no censo final, normalmente. Ok, Dionísio. Obrigada. Bem, essa aqui é direcionada para a Lígia. As escolas que estão com atividades paralisadas há mais de dois anos, como devemos proceder para informar que ela não retornará mais às suas atividades? Então, essa pergunta é uma pergunta bem importante, por conta de uma ação nossa aqui em Pernambuco. A gente já fez esse trabalho, inclusive, no INEP, fizemos live com todos os estados, porque eles queriam ouvir de Pernambuco como foi que a gente fez esse trabalho aqui. Em 2016, a gente tinha mais de 3 mil escolas paralisadas há mais de 10, 15 anos no estado, e a gente fez um trabalho de ação de controle de qualidade com as equipes regionais. E, em um ano, a gente conseguiu extinguir mais de mil escolas, e isso de uma forma, de uma parceria muito grande com a equipe de normatização da Secretaria da Educação. Foi um trabalho bem bacana, e ele continua sendo desenvolvido agora, não como um trabalho envolvendo todo mundo, mas cada um nas suas regionais tem feito essa ação anualmente. Nós temos uma instituição normativa, a 9 de 2008, que trata justamente dessa questão de extinção e paralisação da escola, onde a escola deve paralisar por um ano apenas, e, em seguida, ela não retorna nas atividades, ela já tem que dar entrada no processo de extinção, Então, se você ainda não deu entrada nesse processo de extinção, é interessante que você procure a sua regional, dê entrada nesse processo de extinção da sua escola, mas, enquanto a portaria não for publicada, é preciso que você acesse o sistema anualmente e confirme a informação de situação de paralisada, até que você receba esse documento e possa informar como extinta. Muito obrigada pela pergunta, porque esse é um trabalho que a gente tem um orgulho muito grande de falar, porque não deixa de ser qualidade da informação, de a gente estar buscando sempre qualificar o nosso dado e levar um dado transparente, sempre baseado nos instrumentos legais. Ok, Lícia, obrigada. Essa daqui fala um pouco de transferência, vou passar para a Eduarda. Os alunos transferidos após 26 do 5, são contabilizados negativamente na hora do resultado das avaliações externas? Os alunos que foram transferidos, ele estava na data base ali de maio, ele foi transferido, certo? Então, se ele foi transferido, na questão do rendimento, ele vai ser admitido pós-senso pela outra escola, certo? O normal vai entrar no rendimento. No Saeb, ele vai fazer provavelmente, né, Dionísio, o Saeb na outra escola com as provas extras, e, sim, ele vai entrar nessa questão. Como ele vai estar? Ele foi transferido, ele vai estar no censo final, até porque eu só vou sinalizar a transferência dele lá no censo situação de aluno, ele é um estudante que vai contar, vamos ali, dentro do meu universo, da minha população, daqueles meus 80%. Então, é um estudante que eu tenho que usar uns 20% desse estudante transferido. A ausência dele, aí é a pergunta anterior, mas, Eduardo, mas ele vai faltar. A ausência dele, estando dentro desses 20%, não traz nenhum prejuízo e nenhum resultado para a escola. A escola que recebesse estudante na admissão pós-senso, aí, sim, ela recebe a questão da aprovação e reprovação com base na escola que recebeu o estudante. Se nenhuma escola recebeu o estudante, de repente foi transferido e acabou que a outra escola deixou de vínculo a ele no pós-senso, tem um indicadorzinho que alerta isso que a taxa de não resposta, mas aí ele também não prejudica os resultados ali de DEB, SAEB, tá? Foi boa pergunta também. Boa pergunta, eu vou quebrar o protocolo, tá lendo? Tem uma pergunta muito interessante aqui da minha colega, Maria Terilda, a de Barra, acho que ela é a diretora agora, ela é do Quintino. Fique à vontade. E aí, muito interessante, ela faz, Eduardo, mas o resultado da proficiência não é dividido pelo total dos estudantes da turma? Os fotógrafos são computados como zero na prova? Super interessante essa pergunta, tá, Terilda? Não, a média da proficiência da escola é a média do resultado dos estudantes que participaram da prova, tá? Nenhum estudante que faltou, ele vai ser tomado como zero, não. A proficiência da escola, por isso que tem essa relação, você tem que ter pelo menos 80%, para representar, de fato, o desempenho da escola, né? Os 80%. As estudantes que são fotógrafos, eles não levam zero, tá, Terilda? Só para deixar bem claro que eu achei muito interessante a pergunta, quebrei meu protocolo aqui para... Fez ótimo mesmo, fez ótimo. De fato, é a média dos estudantes que fizeram a avaliação e tendo 80%, a gente consegue representar o todo. Isso, perfeito. Não leva zero. Agora, a gente tem que garantir os 80% em relação ao censo de matrícula final. Por isso que o... O Liz já falou desde o início essa questão da ratificação, da conferência, da validação, para a gente não ser surpreendido lá depois, por ocasião dessas divulgações. muito bom, porque essa questão de transferir do infaltoso, né? É um, assim, um temor entre todas as escolas, né? E os diretores. Muito bom. Vamos lá para outra questão. Para Dionísio. Já que Dionísio está quebrando o protocolo, vamos para ele. considerando a situação atípica, pandêmica, haverá possibilidade de realização da prova de forma online ou somente poderá ser realizada de forma presencial? Essa é uma, viu, Dionísio? Mas como tem uma outra aqui falando sobre... Eu vou botar... É um combo, tá? Essa primeira aí, segura aí, que é sobre a possibilidade de haver a prova online. E a outra é se o aluno que estiver afastado, com atestado do médico, for suspeita de COVID no dia da realização da prova, a escola será penalizada? Olha aí, fui quebrar o protocolo. Fui quebrar o protocolo. Fui bombardeado. Vamos lá. Bom, no modelo atual, né, no Saeb, as aplicações, elas têm que ser presencial. Até mesmo pelo sigilo do item. O item tem todo um sigilo, né, que não seria garantido, esse sigilo, o instrumento indo para a casa do estudante. Inclusive, foi o que nós fizemos aqui na nossa rede em avaliação diagnóstica, totalmente diferente. O objetivo é diagnosticar e tudo mais. Se tratando desse tipo de avaliação, até pelo sigilo dos itens mesmo, ela não pode ser feita remotamente. Então, realmente, o estudante tem que ir à escola para se fazer isso. Em relação ao atestado, a comorbidado, alguém que esteja com COVID, se a escola vai ser prejudicada, eu retomo o que Eduardo falou, né? Entenda isso lá dentro daqueles 20% de imagem que você tem. Porque se esse estudante, ele vai estar nos dados finais da matrícula inicial, sim, ele vai entrar como previsto, tá? Por mais que ele tenha faltado por algum outro motivo, seja a doença, ou qualquer um outro motivo, tem que trabalhar em cima dessa margem dos 20% aí, né? Tem pelo menos 80% de participação, mas esse estudante, ele vai entrar, sim, como previsto para a escola, tá? Ele vai entrar como previsto, porque, desde o que a gente conversou desde o início, toma como base os dados finais do censo de matrícula. Ok. Obrigada, Dionísio. Agora eu vou fazer uma perguntinha para a Lígia. O aluno não frequente, mas participou esporadicamente de algumas atividades e não retornou após a busca ativa, poderá ser desvinculado do censo? Não. Vejam bem, a gente tem sempre que levar em consideração a data de corte, a gente sabe que o nosso estado, ele aderiu ao ciclo e todos os alunos, eles seguiram em 2021, né? Seguindo o ciclo. E é possível que esse aluno, ele, por ter frequência e ter registro de nota, na data de 26 de maio, ele estava na escola e teve todo esse registro, teve frequência, teve nota e tudo mais. Então, ele é um aluno que ele precisa permanecer vinculado a essa escola. Por conta de quê? Da data de referência. Então, essa é uma situação que nós temos e a gente precisa seguir as orientações da coleta, como o Eduardo disse aí, a gente tem as nossas datas, a gente precisa estabelecer essas datas, para que, a partir disso aí, os programas, o próprio FMDE, a avaliação, né? Com essa data de corte, eles possam se organizar para poder imprimir prova, para contabilizar recursos, enfim. Então, ele precisa ter esse corte realmente para que possa haver essa organização. Então, o aluno, ele precisa estar vinculado em respeito à data de referência. Ok, Lígia, obrigada. Eduardo, nós temos uma pergunta aqui sobre transferidos, eu vou fazer, mas eu acredito que você já respondeu. É que é um ponto não, né? Não. Os alunos transferidos que não se matricularam em outra instituição de ensino, computa no resultado da instituição de origem? Não, os alunos, porventura, foram transferidos, foram sinalizados lá no centro em situação como transferido. A escola, quem recebeu ele é quem vai receber a situação de rendimento, aprovação, reprovação, abandono. Se ela não recebe, existe um indicador que a gente falou, que é a taxa de não resposta. É o estudante que, ao final do ano, ao final do censo escolar, ele não foi sinalizado como aprovado, reprovado, deixou de frequentar, falecido, e quando foi transferido, ninguém recebeu. Então, entra nessa taxa, mas não é um indicador de resultado, tá? Lênin, tem uma pergunta aqui que apareceu também. Vai ganhar o... Vou mandar um ponto para você. quebra protocolo que vai dar para tu, cara, tu vai ver. Não, aqui alguém perguntou aqui também se... Ah, Eduardo, eu desvinculei o estudante, veio aqui pelo WhatsApp direto, eu desvinculei o estudante e agora eu vou ser prejudicado porque a prova dele não vai vir, e aí, prestem atenção, tá? A prova vai vir, né, porque precisou, né, Dionísio falou, precisou imprimir os instrumentos com o censo preliminar, mas o cômputo, a participação, efetiva, a validação dos dados é com o censo final. Então, se por acaso você precisou retificar o censo, desvinculou um estudante, estava inserido errado, você desvinculou esse estudante, a prova dele vai chegar porque já foi, a prova já foi feita a impressão da prova, mas para os fins de participação é o que vai ser realizado agora, tá? É o censo final de matrícula, sempre tem esse dado, censo final de matrícula. Então, gestor escolar, secretário, é importantíssimo, né, o bom preenchimento do censo agora, tá? Sobretudo, neste momento de Saeb, para a questão de participação e tantos outros indicadores ali para a gente ter boas evidências para tomar a decisão. Eu fiz o mesmo como para mim, Lene. Você entendeu várias questões. Foi, porque nós tínhamos uma pergunta mais ou menos, mas você já completou aí o combo. Então, vamos lá agora para a última pergunta para a Lígia. Lígia, o que acontece com as escolas caso ela não feche o censo agora na retificação? Muito importante essa pergunta. É muito importante, e aí eu faço a fala de Eduardo, zero. Gente, estou secretário escolar, pelo amor de Deus, não esqueço, não esqueço, jamais de fechar a escola de vocês, de imprimir aquele recibo maravilhoso, porque se vocês esquecerem de fazer isso, vocês não terão recurso, vocês não terão livro didático, vocês não terão PDDE, vocês não terão transporte escolar, vocês não participarão das taxas da construção de indicador, ou seja, todos os dados da sua escola serão desconsiderados. Dessa forma, você também não terá o seu resultado divulgado na prova do SAEB. Então, assim, é um detalhe muito importante, eu aproveito aqui, isso era a minha fala final, mas eu já vou adiantar aqui, que eu estou muito feliz com essa roda de conversa nossa, viu, Eduardo Dionísio? porque, assim, a gente fala do censo com muito orgulho, por todo o trabalho que a gente faz, e ver vocês aí falarem do censo com essa propriedade todinha, a gente fica muito feliz mesmo. Então, gestor, muito obrigada pela pergunta, ela é extremamente importante, a gente foi perguntado em uma reunião ontem, se, por exemplo, no dia 23 de agosto a minha escola ficou retificando, eu não fechei, vai chegar a prova? Vai chegar a prova, não se preocupe, vai chegar a prova, por quê? Porque esse dado, esse momento do dado preliminar, o INEP considera a escola fechada e a escola aberta, mas no dado final não tem perdão, tem que fechar a escola, tem que imprimir o recibo, tem que fazer um censo limpo, um censo organizado, baseado em documento comprobatório, em tudo que tem direito, levando em consideração todo aquele zelo e toda a responsabilidade que a gente precisa ter com o dado que a gente está declarando, tá? Então, assim, muita atenção nesse momento, não deixem de imprimir o recibo, de estar ao lado do seu secretário, da sua secretária, da pessoa que faz o censo na sua escola, para lembrar, para chegar junto e dar esse apoio que eles precisam. Ok, Lígia, obrigada. Bem, pessoal, encerramos nossas perguntas e eu vou convidar agora os participantes, vou fazer o inverso, nós começamos por Lígia e eu vou começar agora por Dionísio, para Dionísio fazer aí as considerações finais dele. Dionísio, passo a palavra aí a você. Lênin, Lígia, a dupla sertaneja aí do Sertão, Eduardo, vocês não sabem o quanto... Ela é do Sertão não, viu? Ela é do Pará, viu? Ela é do Norte. Pronto. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz, né? Com essa ação, repito, essa ação conjunta, essa ação da secretaria junto com a CEPLAG em poder estar discutindo sobre o censo. Eu até brinquei com vocês lá em Pesqueira, no nosso encontro, de que, para mim, o indicador mais importante é a proficiência, né? Acho que a escola tem que fazer com que o estudante aprenda. E se a gente não preenche um censo corretamente, eu posso, inclusive, negar, né? Negar a sociedade por uma informação que é importante para a sociedade, para a gestão pública na tomada de decisão de que o quanto essa escola está sendo boa ou ruim na vida do estudante, considerando a proficiência que ela vai oportunizar esse estudante. E a gente fazer uma ação dessa, com essa preocupação, chamando as escolas a partir aí do Eduardo com os aplagas, chamando as regionais, chamando as escolas estaduais, para que eles possam compreender melhor todo esse processo. Só me deixa cada dia mais feliz saber que eu tomei o caminho correto, que é o da educação, tá? Muito, muito feliz que possamos fazer outros momentos em relação a esse, discutindo mais sobre o censo também, tá? Mas muito feliz por isso e tenho certeza que sairão daqui muitos gestores, muitas pessoas compreendendo sobre o censo, a importância do censo. quando chegar em 2022, a gente vai praticamente zerar as questões de erro de preenchimento desde o preliminar, né? Porque as pessoas vão saber que precisam que os instrumentos sejam impressos corretamente, né? Nas provas, nas avaliações, para que eles possam estar permitindo que os estudantes façam avaliação. Então, muito feliz, obrigado. Eduardo, não posso deixar de agradecer a Eduardo, não posso deixar de agradecer o canal da sede, que é a minha gerência que é ligada à sede, da secretaria, que é a professora Nacella responsável, que dispõe de usar o canal para a gente estar discutindo, mas muito feliz mesmo, tá? E parabéns aí a todos pelas falas que se complementaram, né? Nem se a gente tivesse combinado, a gente ia ver uma sintonia tão boa, tá bom? Valeu, obrigado. Obrigada, Dionísio. Nós também agradecemos, né, esse momento aqui no canal. Vou passar agora a palavra para a Eduarda, para ele fazer as considerações finais. Pronto, aproveitei esse momento agora, vou dar o maior bisu para o melhor resultado, quem ficou até o final? Sempre com a cerejinha, né? A cartinha na manga. A cereja no... Não, brincadeira, não tem segredo assim, é o que Dionísio falou, o segredo de bons resultados é uma boa aprendizagem. Se a gente não entender que o resultado do IDEB dialoga com a aprendizagem em sala de aula, quanto melhor o estudante aprender, melhor vai ser o fluxo dele, melhor vai ser a profissão, o desempenho. Então, bons resultados vêm dos nossos professores, eles são nossos heróis. Amanhã, em nosso dia do professor, então, são eles nossos heróis. Sempre que Pernambuco avança, sempre é fruto dos nossos professores. A gente está aqui para dar esse suporte, de censo, de tomada de decisão, de avaliação, mais a estrela, sempre vai ser a questão da sala de aula, onde está o nosso estudante e o nosso professor. Essa é a cereja do bolo. E agradecer a Lígia. Lígia, eu admiro, desde que eu cheguei no núcleo, ela já estava no censo e eu chamava ela, aprendia muito. Hoje eu sei mais um pouquinho, graças a você, viu, Lígia? Dionísio, que está lá na Gamp, sempre está lá comigo. Lene, que estava na Metrossul. Obrigado, Lene, pela sua mediação. Foi ótima. os combos aí da vida. Eu quero agradecer e me colocar à disposição de todos. A gente tem um canal no WhatsApp, um canal de comunicação direta com cada escola. Eu falo, procurem usar a Plague, tenham dúvidas em relação à gestão por resultados, alguma coisa de indicadores, avaliação. A gente consegue tirar lá pelo WhatsApp, manda o WhatsApp, a gente consegue. depois peguem o número com o pessoal da regional, não vou divulgar o número aqui. Peguem o número com o pessoal da regional e se inscrevam, mandem uma mensagem para a gente, tiram a dúvida. Eu sempre digo, escola, gestor, professor, não pode ter dúvida. O foco do gestor tem que ser o estudante. As dúvidas, joga aqui para a gente, que está na parte administrativa, que a gente corre atrás de solucionar para que o ensino-aprendizagem na sua escola aconteça, que os resultados surjam. Então, obrigado, Lígia, Lene, Júnior, Dionísio. E aí, vamos estar próximas aí. Obrigada, Eduardo. Vou passar a palavra agora para a Lígia, fazer as considerações delas finais antes de encerrarmos a nossa live. Fala aí, Lígia. Eu estou bem emocionada, viu? Muito, muito. É importante a gente destacar que a coleta do censo, ela compõe, na verdade, uma variável decisória, que vai decidir tudo isso aí. A gente tem a cereja do bolo, que é a escola, né, Eduardo? Mas, a partir da escola, é onde a gente tem toda a documentação comprobatória, e, a partir daí, a gente puxa todo o dado do censo. E como é importante a gente seguir esse protocolo, realmente, da fidedignidade, da informação, de ter aquela pasta do aluno, o prontuário do professor, do gestor, e declarar a infraestrutura da nossa escola com tudo aquilo que a gente tem de verdade, sendo bem real, sendo bem fidedigno, realmente, para a gente ter uma consequência realmente necessária, que é o recurso que a gente precisa, o indicador que a gente sonha, que a gente quer. Então, assim, isso é bem importante. Então, vai o recadinho aí para você, gestor, secretário, que já está com o seu censo aí organizado, ou ainda com alguns ajustes para fazer. Esse é o momento, realmente, de retratar a sua escola, de mostrar as suas necessidades, mostrar a sua cara, o que você tem de verdade, para que você possa, na verdade, conseguir aquilo que a sua escola necessita, manter os recursos em dia, e estar colaborando aí com a construção de políticas públicas interessantes e também necessárias para a nossa educação do Pernambuco. Eu quero muito agradecer a todos, especialmente aí a nossa mediadora Lene, que faz parte lá da equipe da coordenação estadual, que a gente convidou para ela mediar aí, e ela fez um trabalho show, muito grata por isso, novatinha lá na equipe, a nossa caçula. Agradecer a Dionísio, Ana Selva, né, por ser liberado aí o canal do YouTube para a gente, muito bacana. essa parceria com a SED, com a CEPLAG, aí na pessoa de Eduardo também, a gente tem desenvolvido, né, um trabalho muito bacana nesses últimos meses, tem sido uma parceria bem legal. agradecer a toda a equipe, toda a equipe do Censo Escolar Pernambuco, né, porque eu tenho um orgulho muito grande de falar da equipe Censo Escolar Pernambuco, não só a equipe da coordenação estadual, mas a equipe técnica das 16 regionais, especialmente aos gestores e secretários de escola, que é quem coloca a mão na massa, é quem faz essa declaração aí, é quem gira, né, é quem compõe realmente essa base de dados tão importante para a nossa educação e juntos, nós todos, somando os nossos esforços, conseguimos fazer, assim, de uma forma brilhante, fazer o Censo Escolar acontecer em Pernambuco. Então, assim, muito grata, muito feliz pela participação de todos. ouvir vocês aí, Dionísio e Eduardo, falar tão bem do Censo, eu acho que encheu, não só o meu peito, mas de todo mundo que faz o Censo Escolar acontecer no nosso estado. Muito obrigada por essa parceria e até uma próxima live, quem sabe. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Lívia. Agradeço também a Gustavo, né, agradecer a Gustavo que está nos batidões. Ah, Gustavo, muito obrigada. Ah, meu amigão, obrigado pelos... nos orientando aqui nessa live, né, nesse momento. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Lívia, Eduardo, Dionísio. Acredito que essa parceria Censo, CEPLAG e Avaliação, olha aí, Censo, CEPLAG e Avaliação foi fundamental para tirar aquelas dúvidas e angústias que os gestores, secretários e até os técnicos do Censo Escolar ficam, principalmente em ano de avaliação. Gostaria de agradecer a todos vocês que participaram e ficaram até o momento conosco. Muito obrigada. Feliz dia dos professores, continue se cuidando e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.